Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. Com o fim das chuvas na região norte, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes retomou as obras de pavimentação na BR-163, no trecho entre Novo Progresso e Moraes de Almeida. A meta é concluir o asfaltamento de cerca de 50 quilômetros até Miritituba, no Pará, ainda em 2019. A rodovia é o segundo principal corredor logístico do país. As obras estão sob a responsabilidade do Exército Brasileiro e de empresas contratadas pelo DENIT. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu a presidência da República por causa das viagens de Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão ao exterior. Mourão cumpre uma agenda oficial na Ásia e na Europa. Antes de embarcar, ele falou com a imprensa sobre os compromissos que terá nos dois continentes. Viagem longa, uma escala no Líbano, né, pra gente visitar a nossa força de paz. E aí o presidente do Líbano vai me receber, só uma conversa trivial, normal. Domingo de manhã a gente chega na China, aí é aquele dia pra recuperar o fuso horário. E a partir de segunda-feira é Xangai e depois as tarefas lá da Cosban, que a reunião final é na quinta-feira com a ata. E na sexta o presidente lá, o Xi Jinping, vai me receber e eu vou entregar uma carta do presidente pra ele. A gente retorna com a parada lá em Florença pra ir a pistóia e Monte Castelo. Vamos lembrar que esse ano são os 75 anos da chegada da Força Expedicionária na Itália. O meu pai foi capitão na época da guerra, né, então prestar lá uma homenagem. E aí retornamos no domingo, dia 26. Em Dallas, capital do Texas, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o prêmio de personalidade do ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Vamos ouvir um trecho do discurso do presidente, em que ele falou sobre ampliar ainda mais as relações entre os dois países. Estamos convictos de que essa união, essa confiança que começamos a estabelecer ao longo desses últimos meses pode nos levar a irmanados, fazermos comércio, assinarmos, quem sabe, muitos acordos. Como assinamos há pouco o sobre a base de lançamento de Alcântara, trazer mais que a felicidade para os dois países. Colaborar que aqueles nossos valores familiares de respeito ao próximo, democracia e liberdade estarão garantidos. A campanha de vacinação contra a gripe continua em todo o país. O último balanço mostra que mais de 33 milhões de pessoas já foram vacinadas. Esse número significa 56% do público-alvo da campanha, que termina no dia 31 de maio. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto